Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno falando aqui como locutor, feliz dia das mães para todas as mamães e também mulheres que me acompanham aqui no canal Vocês são, se eu não me engano, de acordo com o meu analytics, 9,2% do meu público Então parabéns para todas vocês, todo dia é dia das mães, dia do pai, dia do homem, dia da mulher Mas sempre interessante ter esse, entre aspas, feriado, porque é um motivo, é uma desculpa para colar na casa da mãe Trazer uma tortinha, eu peguei uma tortinha bem gourmet para minha mãe, se vocês são chegados aí, formigas que me acompanham aqui Uma torta sulista, vamos assim dizer, de frutas silvestres ou frutas vermelhas, dependendo de onde você compra tem um nome diferente E aquele cream cheese como recheio e uma bolachinha como base, olha, fantástico, uma delícia Espero que esteja, porque eu não comi ainda, gravo para vocês esse vídeo, 11h26 da manhã Então tirei aqui, dei um beijo na mãe e vim gravar um pouquinho, tá, no computador da casa deles aqui Então pessoal, por isso que eu, quando eu gravo aqui, é porque eu estou na casa deles, por isso que não tem webcam nem nada O papo de hoje, pessoal, é aquele papo macro, que vocês assinantes sempre terão todas as semanas Quem é membro do canal, muito obrigado, nós chegamos ao número de 99 membros, tá, então está faltando um aí Para completar o 100, então muito obrigado pela força, patrocinando o meu canal aqui Eu que estou em busca de uma corretora ou de um escritório, pessoal, para nós, para ter uma casa O clube dos dividendos de novo, porque a mudança Necton BTG tem diversos custos adicionais E que não são tão mostrados assim, publicitados para nós, então não estou confortável, tá, lá no BTG Então só para, antes de entrar no papo do vídeo, eu estou um pouquinho ali fora dos comentários, nas respostas Porque eu estou atrás dessa parceria, para a gente conseguir bons custos, tanto de opções, como de ações Tá certo, pessoal? Então prometo que em maio trago novidades Enquanto uma casa aqui para o clube dos dividendos, tá, novamente Já consegui uma casa internacional, então a gente vai ter ali uma publicidade logo, logo Tá, uma parceria feita com a Stake, tá, uma empresa aí que conecta nós brasileiros A Bolsa Americana, uma empresa australiana, tá, que está vindo para o Brasil forte Firmou parceria comigo, então pelo menos na parte internacional A gente vai ter análise de estoques feitas por mim aqui E com parceria com a Stake, corretagem zero, pessoal, tá, então beleza, ótimo ali Falta só um escritório, uma corretora aqui no Brasil Bom, passado isso, o papo de hoje, pessoal, vai ser exclusivo toda semana para os membros Só que como o mercado está, né, uma dor de cabeça danada Vamos aproveitar aí para comer um açúcar junto com a mãe hoje E falar sobre a semana Tentar falar sobre a semana e eu vou publicar para vocês, para todos aqui que me acompanham Que também, assim como os assinantes, me ajudam bastante, tá É só que para os assinantes, vocês sempre receberão todo domingo o vídeo da minha carteira Mas juntamente aí com o vídeo da semana macro Esse vídeo aqui vai ser a macro e vocês logo logo vão receber o vídeo da carteira também Bom, feito assim, merchan, barra, comunicação, pessoal O que nós temos de importante para a semana, tá Considero que essa headline da Infomoney diz tudo Ata do Copom, tá De terça para quarta-feira o mercado não só descobrirá o que vai escrever o Roberto Tá, o nosso presidente do Banco Central Mas também as diretrizes do juro curto, tá Juros que termina com vencimento em 2023 E é o principal fazedor de preço para a semana Isso vai ser guiado e muito pela ata do Copom, tá Pelo petróleo também, pessoal São duas coisinhas que a gente tem que acompanhar na semana Petróleo, ata do Copom, terça para quarta-feira Quarta-feira, com certeza o dia mais importante da semana O IPCA, que também sai na quarta-feira, pessoal E também o CPI norte-americano Vão vir quentes, tá Então eu acho que o CPI de abril não vai ser o cara que vai mudar o jogo O de maio vai Por isso que eu comentei no vídeo da Magalu Que eu deixo no card para vocês Que eu gostaria de ter comprado uma col seca Mais longa, mas não consegui liquidez Porque eu acredito sim Que as small caps vão respirar e com dados positivos da inflação Eu acredito que vão vir em maio Ou seja, no finalzinho de maio barra junho Quando estiver aquecendo os motores para o IPCA de maio A gente vai ter ali um arrefecimento Do IPCA Essa é a minha tese, pessoal Para a semana, para não devagar muito no assunto Ata do Copom é o que mais vai fazer preço, na minha opinião Certo, pessoal? Bom, vamos lá para o macro semanal Para a gente começar a traçar o que pode se movimentar durante a semana E durante esse vídeo aqui, vou falar para vocês quais são os ativos que eu estou de olho São três ativos aqui que eu vou apresentar Dois ETFs e uma ação E eu vou tentar trazer para vocês também as bases pelas quais eu acredito nesses ativos Bom, essa foto, pessoal, inclui aí Política monetária agressiva de julho de 2021 para cá Inclui também PEC dos precatórios Queda do minério de ferro Inflação no minério de ferro Inflação no petróleo Recuperação do minério e mais inflação ainda no petróleo E, pois bem, estamos até os dias de hoje Então, nós vamos de julho Junho, perdão De 2021 Até pega maio Até peguei maio De um ano para cá Doze meses para cá, pessoal Todos os nossos índices setoriais Para a gente fazer uma análise Intrasemanal Para os índices setoriais Para não falar de todos os ativos aqui Senão o vídeo ia demorar umas três horas Bom, a gente percebe, pessoal Que de doze meses para cá O único índice que sobrevive é a utilidade pública E não bate CDI E não bate a inflação Vocês estão vendo aí 5% Qual que é a sacada aqui? Utilidade pública Todas as empresas pagam dividendos Ou pelo menos 99,9% Então, você está recebendo muito mais do que isso E se você fez um bom stock picking Engie Transmissão paulista Taesa Energias do Brasil Equatorial Você está batendo a inflação Então, é importante Onde o dinheiro está indo, pessoal E é nítido isso no próximo gráfico Utilidade pública Porque o setor financeiro Deu uma murchada Não só pelos comunicados Dos bancos Embora o resultado do Bradesco Tenha sido muito importante Para o setor Animou o setor Porque veio bom Veio bom Eu tenho minha tese Dos bancos até agosto Eu considero Utilidade pública e bancos Continuo, pessoal Os dois melhores setores Para o ano Se você quer rentabilidade De curtíssimo prazo Cenário ruim Para a utilidade pública Vai ser quando nós tivermos A convergência Do IPCA Que eu espero que seja Mês que vem Saia os dados de maio Mês que vem Então, a partir da segunda Quinzena de junho, pessoal Não acredito Ou até a primeira quinzena De junho Virou o mês Eu não acredito Que a utilidade pública Vai ter vida fácil A gente pode ter um respiro Nas small caps Essa é minha tese Utilidade pública Vai passar tranquila Durante essa volatilidade Forte aqui Olhem os seus gráficos Das empresas elétricas Redondinhas Elas estão segurando bem Se você for para um bancão Também você vai perceber Que não é uma queda Muito forte Mas mais forte Que a utilidade pública Por quê? CSLL, na minha opinião E também na de implência Subindo Certo? Só que o banco O Bradescão Veio com uma de implência Com um PDD bem controladinho E um baita de um lucro Então, vejo que esse dinheiro Vai saindo de commodities Vai saindo do industrial Eu fui muito cornetado Quando eu falei Pessoal, é short navegue Não tem jeito Vai comprimir margem Vai ter menos demanda Tá? Porque todo mundo está produzindo Agora com uma inflação Nas alturas E não necessariamente Consegue repassar isso Por contrato Porque já assinou o contrato Um ano atrás Então, perde margem Tá? Então, eu sou cornetado Pessoal, mas eu passo A minha ideia para o ano Desde outubro Mais ou menos do ano passado Que é Index O mais sensível E Mate O mais sensível E Mate Perseverou, né? Testou bastante A minha tese E agora vem arrefecendo A não ser petróleo Então, se tem algo Para a rentabilidade De curtíssimo prazo É petróleo CDI CDI, perdão Prefixado Certo? Para maio e junho Estupendo Prefixado Petróleo Tá certo? A não ser que acabe a guerra Ou entre algum Venezuela Ou Irã Aí no mercado Petróleo Utilidade Pública Prefixado E o IFNC Também, pessoal Bem, acho que as quedas Dos bancos São oportunidades Ponto Curtíssimo prazo Quem quer rentabilidade Não pode fugir muito dali Além do fato De maio ser o mês Mais interessante Para dividendos Para os bancos Vejam aí que vários bancos Pagam mais dividendos No primeiro trimestre Tá? Depois só no terceiro Beleza Feito isso Eu tenho essa foto De um ano pra cá Ah, quem menos sofreu Utilidade pública BDRs BDRs é o mais perigoso Pessoal Esse cara aqui Muito provavelmente Ele vai ser O cara que mais vai sofrer Tá? Porque os Estados Unidos Na minha opinião Estão próximos do nosso julho Tá? Ou estão passando Pelo nosso julho Do ano passado Quando o Fed foi obrigado Quando o Fed Deverá ser obrigado A ser mais duro O Powell foi meio Meio dovish Não pegou muito não O mercado subiu na quinta No fechamento Depois caiu na sexta Então o mercado Acho que vai cobrar Do Fed Um pouco mais De puro e forte Então BDRs estão Perigosos ainda Pessoal Não por muito tempo Tá? O Brasil teve uma crise De seis meses aí De quedas consecutivas Na Bolsa Por causa de Pécitos precatórios Por causa também De problemas domésticos Não só foi a queda Do minério Não só foi a política monetária Estados Unidos Não creio que tenha isso Então lá As quedas Pô Vamos aí colocar No máximo Um ano De queda Pode vir até No máximo Pessoal Um ano A dois anos Que é o bear market americano Tá? De maneira tendencial Depois pode Estabilizar as quedas Então continua perigoso As BDRs Na minha opinião Sim Tá? Na minha opinião Sim Pela mudança De política monetária Que não está perigoso Na minha opinião E FNC Tá? E utilidade pública Certo? Aqui no Brasil Já o IMAT Considero que Põe um short Index O melhor Tá? Então Home VEG Foram as empresas Mais interessantes Para se vender Com cenário macro Um trade macro Certo? O IMOP E o ICOM São os mais interessantes Não para vender mais Tá? São os mais interessantes Para acumular Só que a sua ótica A sua visão De expectativa De retorno Tem que estar ali Acima de dois anos Né? Porque senão Você vai passar nervoso Tá? Então é um bom período Para acumular Esse final Ou esse meio De segundo trimestre Sem dúvida nenhuma Tá? Então aqui Olhando um ano Para cá Pessoal Eu ganho Mais visibilidade De onde o dinheiro Foi Ou está indo Aqui ó De dois mil e vinte e dois Para frente Ou seja De janeiro Para frente Tá? Para mim está claro Aqui ó Bum Então O IBOV Consegue sustentar Ainda no zero a zero Só que o IFNC E utilidade pública Tá? Estão subi Estão ainda rentabilizando E o IFNC Era o grande vencedor Tá? Ele começou a perder tração Nesse momento aqui ó Da CSLL Então esse é o IFNC Começou a perder tração E agora perde Para o roxinho Que é a utilidade pública Mas são os dois setores Pessoal Eu sei que parecia óbvio Lá no ano passado Pô Ano de eleição Inflação alta Reajuste pela inflação Utilidade pública Selic alta Dá para se ganhar dinheiro Os bancões Pô Só que isso Muitas das vezes É simples Só que não é fácil De fazer Quem que foi lá E concentrou a carteira Só em elétrica E bancão Tá com menos gastrite Certo? Quem está perigoso aqui O Ibovespa Menos Porque tem bancão aqui dentro O IMOB Não, não está perigoso Ele só Deve ser um caranguejo Muito provavelmente Tá? O IMAT Perigoso Tá? O ICOM Também não O industrial Perigoso E o BDR Esse ano aqui Pessoal Já cai 26% Tá? Então É Interessante A gente conseguiu Perceber muito bem Que a política monetária americana Dando uma azedada Tá? E o dólar também Aqui Perdendo tração Perdendo força Tá? Ajudaram aí As BDRs Consistentemente Estarem com problemas Então esse cara Pode ir até uns 40% De queda? Pode Tá? Pode O Index Pode? Pode Também 40, 50% De queda O ICOM Já caiu isso Certo? O ICOM Já caiu bastante O IMOB Também Então talvez Esses dois Percam tração De velocidade Da queda Não quer dizer Que eles vão subir Só vão ficar ali Estáveis Lateralizando Tá? Enquanto o IDEX Index na minha opinião E o IMAT Tá? Que são materiais básicos Comodities E indústrias Esses podem tomar Mais uma pancada E o BDR também Beleza pessoal? E FNC Utilidade pública Tá? São ali Os caras mais fortes Pra você tentar Olhar pro curtíssimo prazo Bom Eu vim fazendo Merchando pra vocês Pessoal E esse vídeo Não vai ser diferente Aproveitem As aulas do Henricão São gratuitas Sempre tem um jabá No final do No último vídeo São quatro vídeos Análise técnica Só e-mail e nome Que você precisa Tá? E depois receber o e-mail Inlist aqui da Levante Tá? Crie um e-mail Só pra conteúdos De bolsa Ou educacionais E eu gosto muito Do Henricão Ele tem Tanto o trade Dos cinco dias Como também Operação Fênix Ou seja Opções E análise técnica Pessoal É muito importante Em anos como 2022 Não é saudável Ser trader Todo ano Todo dia Putz Menos ainda Mas todo ano Não pessoal 2022 é um Contexto específico Que vale a pena Tradar Na minha opinião Deixe nos comentários O que vocês acham Se a gente tiver Mais um 2016 Mais um 2017 Onde todas as linhas Apontavam pra Bolsa de valores Pra renda De risco Aí sim Não vale ser trader Pô Compra E só pense em comprar Usa análise técnica Pra suporte Pra comprar mais Tá? Agora a gente tem Um ano quebrado Pô A gente não sabe O que vai acontecer Com a Petrobras Ano que vem A gente não sabe O que vai acontecer Com a inflação Ano que vem Não tem quase nada De claro Pessoal A única coisa clara É que o CDI Vai continuar alto Perseverante Esse é o comunicado Que a gente vai ter que procurar Essa palavra Inclusive A gente vai ter que procurar Terça e quarta-feira Na ata do Copom Porque muito provavelmente Ela vai estar lá Vamos manter os juros De maneira perseverante De maneira Com muita paciência Lá em cima Então juros alto Quer dizer que as quedas Das small caps Estão próximas Pode porque Depende da curva de juros Da expectativa Da narrativa de mercado O mercado se move Por narrativa Só que Precisa do fundamento Pra reverter Tendência precisa ter fundamento Não é só narrativa Então a tendência de alta Do imob E da small caps Pessoal Vai depender Aí sim Do comunicado Do BC E a curva de juros Fechar Eu também faço Merchan da minha live Pessoal Que é fechada Um vídeo não listado Que eu só publico Pra Só publiquei Pra inscritos Mas agora eu deixo também Um momento de mercado Terrível Essa live foi feita No comecinho do ano Minto Dia 29 De dezembro Eu tracei todo O meu cenário Pro ano Aí também tem A aula de análise técnica Mas não pra trading É uma análise técnica Pra você construir Cenários no gráfico Adicionar informações Importantes Que dá pra vocês Utilizarem todo o ativo Principalmente ações Foco em ações Então talvez vocês Entendam mais Do que eu falo Nos vídeos Assistindo esse vídeo Coloca lá na velocidade 2.0 Tem Opa Apaguei aqui Tem uma hora E Uma hora e 28 Bastante tempo Aqui Assistam Lavando a louça Acho que vai ser interessante Beleza Bom Vamos lá Quem recebe Os boletins semanais Meus Dos relatórios Um deles é o Índice futuro E eu coloco O índice pro ano Pessoal Engavetado Entre 124 mil 122 mil 123 aqui Fazendo esse movimento Que nunca é perfeito Pessoal Certo? Mas rima Chegou muito próximo Então era de esperar Uma queda Por análise tecla Sim Bem como eu não acho Que a gente vai vir Pra esse cenário Em maio Ou no segundo trimestre Não acho que esse é o cenário O vermelho O meu cenário É que a gente vai ficar Engarrafado Certo? Vai ficar engarrafado Entre esses dois mundos Aqui O vermelho Que está próximo De acontecer E o preto Eu tenho datas Aqui também Análise de tempo Dia 27 de abril A partir do dia 26 27 Até o dia 7 de 27 de maio Até o dia 7 de junho Eu entendo Que o Ibovespa Vai achar um novo fundo Espero que se mantenha Aqui entre os 103 104 Certo? 102, 915 Bom, esse cenário Pessoal Ele só é fundamentado Os pontos são de análise técnica São os meus estudos Estão todos bonitinhos Pra vocês Os relatórios Vou passar esse gráfico No nosso Telegram Acesse Assine o nosso Telegram É gratuito Vou deixar no primeiro Comentário fixado Mas aqui É o principal É a nave mãe O que vai fazer preço Em maio, pessoal? Na minha opinião O nosso juros curto Aquele que vence em janeiro De 2023 Tá? Ele está querendo abrir Para além Do que o mercado Tinha precificado Que é os 13,25 Tá? 13,50 Então é muito importante Que passe maio E a gente não Abra mais A Selic Pra janeiro Acima dos 13,50 É muito importante, pessoal É Aqui é a oportunidade Tá? Quem acertar o cenário Qual será o cenário? 50,50 Ele vai fechar Ou que ele vai explodir Aonde explode, pessoal? 14,60 Tá? Se essa curva de juros Abrir Os juros que vencem em janeiro E é o mercado Que precifica Pressionando O Banco Central Se os juros Se os juros Abrir para 14,60 Ou abrir Além dos 13,50 Tá? A gente Na minha opinião Vai a 96 mil pontos No Ibovespa Então eu tenho o cenário Do Ibovespa Só que quem faz preço No Ibovespa Curva de juros Minha opinião Grande protagonista Por isso que a ata É a principal informação De maio Lá em junho A principal informação Vai ser a Inflação Tá? Então pra maio Vai ser essa ata Tá? Se fechar os juros Pessoal Pessoal é boa Se fechar os juros Tanto pra 13,25 Ou 12,82 120 mil pontos 13,25 Você pode pôr aqui 110 112 108 Intermediário Fechou pra 120 mil pontos Pessoal Convergiu aqui Tá? Eu tenho o Ibovespa 120 mil pontos Fechou pra 12,80 Ou seja Praticamente o preço atual O valor atual da Selic 12,75 Não vamos subir mais? É Bovespa 124 122 Aquele padrão ali Aqueles preços Que vocês tem no relatório Certo? Então já tenho montado Pro ano O meu viés Tá? Aqui é preto no branco Abriu mais do que aqui Vamos supor que eu trade O BOVA11 Pô Shortei o BOVA11 Até os 96 mil pontos Fechou? Opa Eu tô buy Eu tô long No BOVA Até os 120 Tá? E eu não acho que o ano Vai romper os 96 Tão pouco O 120 Já vai ficar O 124 122 Nunca é perfeito Tá bom, pessoal? Mas eu vou me nortear Principalmente em maio Por essa curva curta Não a longa A longa foi até agora Agora o que me importa é a curta Porque a gente tá A gente tá em momento De extrema fraqueza Da tese do Banco Central Tá? O petróleo tá Indo pra 110 111 dólares De novo Tá? E a gente tem Bastante inflação ainda Então o BC Vai ter que torcer Pra alguém entrar Nesse mercado de petróleo E abafar esse cara Vai ter que torcer Por mais lockdowns Da China Eu acho Porque aí talvez Bata no petróleo Em algum momento Sei lá Certo? Então é isso, pessoal Dá pra se ganhar dinheiro Nos três cenários Tá? Vindo aqui pros 13,50 Essa semana já, pessoal Esqueci de falar dele Né? Indo aqui pro Abrindo juros Pra 13,50 Tá? Que pra mim é o máximo Ali pra gente manter A mínima Do Ibovespa Do Natal 102,915 Certo? Então eu tenho Esse gráfico Todas as futurologias Gráficas Legal, bacana Só que quem faz preço Na minha opinião É esse Tá? Então como operadores Como traders Que me acompanham Também aqui Tem que saber Curva de juros Esse ano, pessoal É a grande Vilã ou heroína Tá? Beleza? Aqui, pessoal Já passando pros ativos Que eu Acho interessante Tá? Aliás, eu tô apanhando dele Na minha carteira Divo Divo 11 Pô, eu quero participar Da bolsa Mas não faço a menor ideia O que comprar Divo 11 Na minha opinião Empresas que pagam Dividendos Durante esse período Terrível aqui Pra ter algum tipo De clareza Sobre o cenário Divo 11, pessoal Vejam aqui Que desde 2012 Ele vai muito melhor Do que o Ibovespa Coloquei o Ibovespa Futuro Mas poderia ser o Ibov Aqui, ó Então o Divo 11 É um investimento passivo Que vale a pena? Sim Pra mim, melhor Do que Ibov 11 Tá? Então o Divo 11 Acho interessante Pra você que quer ser Preguiçozão ali Vamos supor Comprar Algo que Que tá O Divo 11 São os principais pagadores De dividendos Da bolsa Da B3, pessoal Então esse é o ETF Ele não paga dividendos Porque o ETF Porque o ETF infelizmente Não paga dividendos Do Brasil Se pagasse Seria o melhor investimento Sem dúvida nenhuma Em renda variável Esse ano Certo? Divo 11 Porque vai pegar Aqui as commodities Estão pagando bons dividendos Mas também vai pegar Bancão Utilidade pública Ou seja Você tá no No creme De la creme Da Da B3 Beleza? Então o Divo 11 Versus o Ibov Ganha tranquilamente Tá? E na minha opinião Tá preguiçoso Não quer Fazer um stock picking Divo 11 Eu não acho legal ETF Pra longuíssimo prazo Por quê? Porque você não recebe dividendos Então por mais que Ele caia menos Tá? Nos períodos de crise Ele vai pagar Remunerar você Bem menos também E você pra ser remunerado De fato Tem que vender ele Tá? Então assim Não gosto Prefiro renda Do que patrimônio Vocês sabem disso Tá? Então assim Pro curto prazo É interessante Tá? Agora Pro curto e médio prazo Pro longuíssimo não O Divo 11 Por exemplo Pode financiar no futuro Tá? A rentabilidade que ele te der Pode financiar um aporte Em renda Em ativo De dividendo mesmo Quando você tiver mais clareza Por exemplo Tá? Outro ativo Que eu acho interessante ETF também Trigue 11 Pessoal O índice de small O ETF de small caps Da Trigono Tá? Tô com um alarme Aqui em 36 37 Tá? Vejo o alvo aqui Nos 3589 3597 Trigue 11 Então Outro ativo Tô de olho Interessante Tá? E depois finalizo Com aquela Com aquela que o Barce Deu uma arrepiada Mas por hora Pessoal Tá apanhando E é de utilidade pública E veio pro novo mercado É uma geradora de energia Choveu bastante Estimamente Que é a ASB A ASB A ASB3 A ASB3 Tá? Também Tô de olho Tá? Nessas faixas de preço Que tem seta Então o 11 38 Já foi 11 8 Tá nele Ou não É Tá nele O 10 10 10 31 Não sei porque Eu não coloquei 10 31 9 33 10 30 Perdão 10 6 Tá? Todas as setinhas Aqui Sinalizam pra mim Bons pontos de aporte Essa sim Pra longo prazo Né? Uma empresa De geração de energia Que tá com uma dívida Gigantesca Mas tá cheio de gente Cheio de credor Querendo ela Tá? Então talvez Pro longuíssimo prazo Seja aí um dos melhores momentos Porque ela está bem barata Né? Certo pessoal? É isso Vídeo ficou longo Mas acho que é necessário Talvez Nesses momentos de estresse De mercado Deixem nos comentários Se vocês gostam desses vídeos Né? Eles serão sempre postados Pra vocês membros pessoal Só durante esse período De caos Tá? Quem é membro do Lives in Trading em Dias Né? Oito reais por mês Sete e noventa Né? Só nesse momento Um pouquinho mais caótico Eu vou publicar pra todos Tá? Porque eu faço questão De tentar passar A minha experiência Pessoal Comecei a investir Em 2010 Sempre vou falar isso 2010 e 11 Peguei o topo de mercado Então eu sei que A gente pode estar de novo Vivendo em 2010 2011 Tá? É tão natural O estresse E quero tentar ajudar Ao máximo Certo? Um grande abraço pessoal Links na descrição Para as videoaulas do Henricão Tá? As duas opções E também de análise técnica Aproveitem Tá? Vou deixar aqui o mês inteiro Praticamente Pra vocês ganharem Essa gordura E também né? As videoaulas do Henricão E também a minha Certo? O vídeo específico lá Se vocês quiserem saber Um pouquinho mais de análise técnica E aí mais como Na ótica de investidor Análise técnica Para investidores Tá? Grande abraço pessoal Tchau, tchau Tchau